Amanhã tem café da manhã, amanhã sábado, café da manhã, na Ritec. Tá comemorando 55 anos e faz um convite especial pra você, gente. A Ritec está de portas abertas para receber você com toda a segurança. E tomando todas as precauções, viu gente, sanitárias, que a Ritec está com toda a certeza ali, apta para receber você. Com toda a tranquilidade e segurança. Muitas novidades, como produtos para casa, limpeza, manutenção e equipamentos para artesanato. Olha que novidade legal na Ritec, gente. O tradicional café da manhã, aos sábados, voltou. Venha comemorar os 55 anos conosco, venha para a Ritec. Amanhã, das 8 até o meio-dia, café da manhã, lindamente preparado por toda a equipe ali da Ritec, pra receber o senhor e a senhora. Então, ó, todo sábado começa amanhã, viu? Todo sábado, um delicioso café da manhã. Sabe? A Ritec, né? Nossa, 55 anos, aniversário da Ritec. Então amanhã o convite que eu faço pra você que está assistindo o programa, vá até a Ritec, vá conhecer como é que está a loja, os novos produtos, pra casa, pra limpeza, manutenção. Vai lá conhecer e toma um café delicioso ali com toda a equipe da Ritec. Das 8 até o meio-dia. Aproveite, 55 anos, Ritec faz aniversário. E o presente é pra você. Ritec Máquinas e Ferramentas. Ritec Máquinas e Ferramentas.